Você não conhece? Tem que ficar lá... Aí você tem uma senha, uma carteira... No universo... Vila Mimosa, qualquer dia toma ê! Vamos, vai! Vila Mimosa, qualquer dia toma ê! Joga a camisa, joga o boné! Joga a camisa, joga o boné! Você nem lembra disso, né? Vila Mimosa, fecha os braços e o ombrinho! Pude ir pra frente e vem, vem devagarinho! Dá uma beijadinha e sabe devagar! Se te botar maluquinha, maluquinha, eu vou te dar por quê! Dói, o tapinha não dói! O tapinha não dói! O tapinha não dói! Dói, o tapinha não dói! O tapinha não dói! O tapinha não dói! Foi, 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 foi! Vai! Aí vocês aproveitam um cortezinho disso daí, tá? Pra render lá no TikTok, alguma coisa... Agora sim! Tchau, tchau!